PROS, Partido Republicano da Ordem Social. Olá, sou Felipe do MSTU. Tenho 23 anos e sou estudante de engenharia civil. Sou coordenador de movimentos populares, onde possuo vários projetos sociais com famílias de baixa renda. E também faço parte da família PROS 90. Convido você jovem, com garra e determinação, a fazer parte dessa família. Venha para o PROS, feliz! Seja mais, seja PROS. Seja mais, seja PROS.